Sky, hoje vamos ver se você é minha fã mesmo, só nasceu na minha família, tá bom? Vamos curtir musiquinhas! Primeiro, vamos calibrar, né? Botar uma música que tu gosta, tá bom? Vamos ver se tu gosta dessa aqui. Oh não! Oh não, vai começar, vai começar. Ah, pô, Tinky Winky? Uau! Lembra dessa música? Oh, som de batera. Um, dois, três. Ele cabe aonde? Ah, legal que ele faz uma música sobre o Tinky e fica comendo os outros bichos. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião, aí mostra um gavião querendo matar ele. É assim que a gente vai educar as crianças. Agora vamos ver se tu gosta de Masha e o Urso, que é o desenho preferido dela. Vamos lá, Masha e o Urso, vamos botar aquele da Geleia, né? Que é muito bom da Geleia, dia de Geleia, episódio 6. Não! Não? Enjoou? Tem a música com mais autotune, que é a história das músicas com autotune. É muita qualidade de entretenimento. Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar O que eu vou fazer, Skye? Vou fazer umas geleias E quem vai gostar? Que o Urso vai gostar Sente o autotune O que havia neste jardim Muito bom! Agora vamos ver Se tu curte Deixa eu ver Um clipe que eu apareço bastante Para ela falar Pelo menos falando Papai, papai Farol Farol Vamos ver se você curte Um post-rock Olha como é bom Vamos pular toda a chateação Olha Quem é? Quem é? Olha o papai Ele era um homem Eu sei quando eu era um homem muito pobre Que vivia na beira da praia Olha Olha, está ruim não Muito artístico, né? Para ela entender Mas vamos lá Olha o passarinho O mendigo Como é que está a cara dela aí? Nossa frase É, que é uma música, né? Vamos pular mais para cá, então Quem é ele? É Quem é ele mesmo? É Uau Bom, vamos botar uma outra coisa É a Xuxa, filha Olha isso, é a versão remix? Eu não quero remix Nossa, que horrível Está sem acento, Hilarie O que é isso, né? A versão 9 in chinesa Acho Ah, não é Vídeos piratas do YouTube mesmo Vamos botar Olha aqui, ó Hilarie Ela era linda, né? Ela era linda, né? Gente, puta Aí Comigo aqui Na música Hilarie Vamos lá Eu quero ouvir Eu quero ouvir Mas para ou mais Sente o riff de guitarra Comigo Olha, isso aqui é o Praga Ele é um mosquito que transmite doenças que matam as pessoas Mas aqui ele é um personagem fofo O Deng Isso seria completamente inviável hoje Isso era as Paquitas Que também hoje não seria muito viável Olha essa dança, mano Olha, filha Um bicho que transmite doença Um cara meio anão que é explorado O refrão tu sabe Eu acho que os adultos ficavam vendo isso mais que as crianças Porque a Xuxa é muito linda, cara Impressionante Eu estou aqui noizado Mais que as cais Olha, o popô Popô? É o popô da Xuxa Tá parecendo um pouco Mas na época era tudo bem Nessa época os pais andavam com os filhos de moto Sem capacete Dois filhos sentados no tanque Fumando cigarro E as pessoas fumavam cigarro no avião Tá Vamos botar um Fresno agora Agora Eu sei, eu sei Papá Papá Ah, Peppa, né Mas a gente não vai falar de Peppa hoje Olha só Quem é ele? Tu viu o Uau? Esse é o Tavares É o tio Tavares Eu não vou te mostrar ele porque ele é muito louco Olha o tio Bavão Olha o tio Bavão Esse é o Bell Ele é assim mesmo Ele não tava atuando Ele é essa pessoa aí mesmo Olha É o papai Ele tava devido esse dia inteiro Tem os figurais muito absurdos no clipe Tipo o Vini da Ávila Alisson Que era o dono do sítio Olha o papai Nossa, esse clipe foi muito Vamos gastar muito dinheiro Mas estamos com preguiça de produzir alguma coisa Aí tinha a câmera de mil passos por segundo Tinha uma cobra Custa tipo mil reais o aluguel de uma cobra Que nenhum desse dinheiro vai pra cobra Aí tinha o Bell com esse patinete elétrico Que ele trocou por uma bateria Que valia 20 vezes mais que esse patinete elétrico Ele não vai fazer isso, filho Todo mundo Quem é ele? É o papai Quando ele era mais magro Porto Alegre Essa música é muito triste, filho Vamos botar aqui É que introdução grande Daniel Ferro fica fazendo introdução grande Quem é? Ah, que bom que tu reconhece o papai Quando ele era mais louco, mais magro, mais bonito Mais rico E quem é esse aí? É o tio Bell Com o filho dele Que é o tio Tio Antônio Ainda tá com 100 anos já Olha Sabe quem aparece nesse clipe também? O vovô Quem é? Não, é uma avó de qualquer pessoa Mas não é a nossa avó não Só uma avó Uau Olha quanta foto velha Tá, vamos botar uma coisa que tu acha mais legal Vamos botar um documentário sobre Bananas História da banana 1 minuto e 50 de vídeo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá com fome? Tá Mamão Mamão É, não tem mamão Mas O que mais tem de fruta? Manga Então, como eu não quero encher o saco da Sky Afinal de contas Ela não está sendo paga Para aparecer nesse vídeo Fora a comida Fora o que mais? O colégio caríssimo Que tu vai estudar Que vai custar muito mais por mês Do que um show do papai Então fica por aqui Para não chatear a Sky Daqui a pouco ela vai ser uma pessoa Muito mais madura E a gente vai ouvir outras coisas Né filha? Mamãe É, a mamãe é legal também Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Hã? 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 Papai, só porque o papai não tem teta Ele é menos legal É? Só porque tu não saiu de dentro de mim? Não, mamãe Só porque Só porque eu sou barbudo Mas eu sou eu que te carrego Sou eu que ando de bicicleta contigo Não, mamãe Ah, tá Tu vai ver pra quem tu vai pedir dinheiro depois Quando tu quiser comprar tuas coisas Vai ser o papai ou vai ser a mamãe? Hein? Dê Só não queria dizer adeus É que eu tinha tanto tempo Eu não queria dizer Eu vou...